Hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela O bailão que vai ter hoje, e o maço de duzentos no Consolidar e Fook O alure eu já passei, deixei zala no covarde A PT nem vou mostrar só pras piranha fazer live Vai jogando assim que eu sei, que é isso que tu gosta Passos bota, brota, não bate, mostra na rota, não zaga Ai querido, o galo ganhou mais uma vez Ai querido O galo ganhou mais uma vez I'm down for you always, KB Do you love me, or you might be Do you never ever leave from the sunie Cause I want ya, and I need ya And I'm down for you always Do you love me? Are you right? Do you never ever leave on the side? Maria! Cadê você? Que a minha só vai te ver! Bem novinho, faixa preta Elas falam! Vem! Vem! Vem que vem! Vem, senhor! Eu reparei na peça Eu reparei na capa Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Doida pra sentar na nuvem do bandido Eu reparei na peça Eu reparei na peça Eu reparei na peça Eu reparei na peça